O que é o melhor do céu? O que vai te deixar tão assombrado, tão maravilhado, tão abobado assim no céu? Ruas de ouro, rio da água da vida. Já pensou você no céu e aleatoriamente passa Abraão? Ô Paulo, tudo bem querido? Timóteo, como vai? O que tem no céu que te deixará assim tão maravilhado? Simplesmente a presença de Deus. O melhor do céu é ser um lugar onde Deus estará. Sabe, aqui na terra, às vezes você está orando, de repente você sente a presença de Deus, né? E é maravilhoso isso. Você já pensou você estar num lugar onde Deus estará ao seu lado para sempre? O que eu poderia dizer de tão lindo do céu para te convencer a lutar para ir para lá? Deus está num lugar onde Deus é presente. Nem sei como terminar esse vídeo agora. Pense sobre isso. Tchau.